Olá pessoal, quero começar essa semana desejando a todos vocês aqui no canal uma semana incrível e cheia de realizações e também acreditem em si mesmo, mantenha o sorriso no rosto e enfrente qualquer desafio com determinação juntos somos capazes de alcançar grande conquista, tenham todos uma incrível semana e cheia de positividade e para hoje vamos estar fazendo um conjunto incrível com dois consoles para pintar esse colete no C2 vocês guardam qualquer colete recortado e no C1 o colete que vocês querem recortar e vocês fazendo esse passo, vocês vão fazer esse colete ser recortado, voltando dessa mesma cor, mas porém desse jeito também então para isso vou estar aguardando aqui e agora vamos começar a roupinha para o console 1 motocross drive número 5 e vamos estar acrescentando abrigo esportiva eate laranja, deixa vindo cá em tênis de corrida para aqueles que tem desbloqueado esse da oficina LS, salva de console 1 e esse vamos salvar no espaço 20 e para o console 2 vamos estar vindo em estreta e crimização e acrescente um colete de placa salmão para pegar o cinto que vamos estar guardando no espaço 20 e acrescente também as luvas táticas militar dois tons salvou de console 2 espaço 20 esse cinto que vamos pintar console 1 vamos estar habilitando o paraquedas padrão e o netcut console 2 o amigo vai colocar no segundo e também ativo paraquedas após retornarmos a pena vamos estar quitando e voltando vamos estar unindo ao amigo no serviço na moita traje salvos do jogador passou a seta no espaço 20 volta e salva aqui na loja de arma nasceu na seção para o console 2 para pintar os cintos do C1 vamos em colete utilitário e compre o colete estrape limão 18 acrescente um cachecol verde as luvas vamos estar deixando a tática militar dois tons e salva de console 2 e espaço 20 vocês vai guardar aquele acessório pequeno esse vou estar guardando coloque na roupa do console 1 e vamos estar habilitando o paraquedas padrão console 2 o amigo vai colocar no segundo e também ativo paraquedas e te avisa depois do círculo após retornarmos a pena quitamos e voltando vamos estar unindo ao serviço na moita aqueles que não tem esse acessório branco pode ser o decintivo que assim vai passar também passou a seta no espaço 20 volta para ser transferido deu pronto para estar jogando e agora aqui dentro do serviço vocês vêm até a loja de arma e vamos salvar no espaço aqui para baixo que depois vamos estar buscando por essa preparação nasceu na seção vamos acrescentar o colete pesado verde salva novamente e agora qualquer corpo inteiro que vocês tenha logo vocês vai estar buscando então vou estar buscando por um que vamos estar passando aquele colete que recortamos a princípio então tenho esse vou estar removendo aquele colete e vou estar salvando DC2 e para o console 1 vamos estar vindo em jaquetas esportivas de grife e vamos estar comprando a Big Ney Zebra 29 tira essa brusa de fundo e vamos estar acrescentando um colete pesado verde e salva DC1 mude o paraquedas padizael e ativa o netcut console 2 o amigo vai colocar no segundo e não ativa nada e te avisa depois do círculo após retornarmos quitamos o paraquedas e vai vir essa textura vindo logo junto entra no serviço na moita unindo ao amigo mais uma vez passando a seta no espaço 20 voltando para transferir esse recorte de colete que fizemos a princípio e salva no espaço 20 tem que estar com logo junto para acontecer o que eu vou mostrar a seguir busca por essa preparação vamos estar quitando esse respirador salva de console 1 e para o console 2 esse óculos togo vocês vão estar guardando coloque na roupa do console 1 e vamos acrescentar a máscara crampos e ativa o paraquedas de israel e em seguida habilite o netcut console 2 o amigo vai colocar no segundo e não ativa nada e depois do círculo ele te avisa após retornarmos quitamos a máscara e o paraquedas e voltando vai vir assim não se preocupe se vim sem logo importante é ter logo no espaço 20 e o torso passa a seta no espaço 20 e volta que vai transferir o torso, o colete e os logo e aqui dentro automaticamente vai aparecer para vocês o óculos togo aí vocês vão estar vindo até a loja de arma vai estar salvando e acabamentos vocês podem estar fazendo isso pode estar passando uma mochilinha que combina com seu conjunto e essas ACC prontas para migração para maninhos de nova geração para poder ter essa exclusividade deixando meu contato na descrição para aqueles que queiram uma conta como essa e valores também espero que vocês tenham gostado desse lindo conjunto um forte abraço e até meu próximo vídeo que vai sair para vocês no canal no capricho fui